e saudações a todos os amigos e o youtube como sempre olha eu aqui de novo galera mais um desafio e para e para vocês né sobre casas de enxu eu vou estar mostrando aqui uma casa de enxu eu já trouxe aí um vídeo para o canal eu desafiando uma pequena casa de enxu e agora eu vou desafiar uma casa maior ela é maior um pouquinho do que a que eu desafiei que está aí no canal viu gente para quem não assistiu a sexta o primeiro vídeo eu desafiando uma casa de enxu eu estou no trabalho estou trabalhando aqui ó depois roçadeira né aqui atrás aqui ó para vocês ver quando a gente está nesse trabalho a gente sempre encontra né na casa de enxu ou seja a gente é surpreendido pelos enxu nas moitas né ele sempre vem no rosto da gente para ferrar né olha só como é que tá aqui ó essa tá preta tem muito mais enxu do que outra casa de enxu que eu gravei o vídeo que tá aí no canal ela era bem menor viu gente e essa daqui ó já é uma casa bem maior então é um desafio bem maior olha só como que tá esses enxu aqui ó qualquer mexidinha que a gente dá aqui ó olha aí ó eles febem e qualquer coisa eles vem no rosto da gente gente então é isso olha desse de já eu já quero pedir aí vocês né que está conectado me assistindo deixa aquele super like para fortalecer o canal e vamos para o desafio vocês têm coragem de pegar uma casa de enxu com as mães olha só como que tá aqui ó o nosso sertão por aqui sertão baiano prometo né está querendo chover aqui próximo de mim né tem umas vacas aqui ó vaca e boi bem no local mesmo da roça onde eu estou fazendo a roçagem né catando aqui uns pés de mato né de foice então vamos lá gente vamos para o desafio olha só o é maior enxamo e com certeza que alguns alguns eu vou ser surpreendido com pregada porque eu tô mexendo com eles né gente então é a forma deles se proteger a agressão deles é por proteger olha só olha vou pegar de mão cheia para todos verem e vamos embora e olha aí ó peguei e a gente tem que pegar rápido né para evitar de levar ferrado no rosto as vezes a pessoa fica pensando porque você não pega bem devagarzinho depende né tem umas que a gente se a gente tiver mais paciência a gente consegue chegar a mão bem próximo deles né como eu já vi aí alguns desafiantes que gosta de mexer com casa de abelha aqui ó estão todos na minha mão aquela casa que vocês viu na noite fervendo né eles ferram viu gente eles vieram aqui de mim é porque eles não acharam o rosto né eu dei uma baixadinha no rosto olha só que eu vou abrir a mão aí ó tá vendo e eles estão aqui querendo me ferrar aqui ó estão vindo meu rosto olha só que não tem meu nós estamos no tempo gente dá aqui ó é ainda não choveu aqui no sertão baiano né então para gente achar mel nessas casas de abelha nessas capas aqui ó só daqui mais ou menos uns uns três meses ou quatro meses né depois que dá uma chuva é porque agora nós nessa época né a os enxu eles só tem filhote eles não tem mel aí depois que dá uma chuvada aqui que vinha as ramas né os matos aí sim daqui uns três quatro meses vai ter mel nas casas de enxu então é isso gente olha só a vaca bem próxima aqui né de mim vaca mansa então é isso gente mais um desafio deixa aí no comentário quem é de vocês que tem coragem né de desafiar enxu pega a casa de enxu com as mães olha se vocês quiseram é acompanhar mais desafios é só se conectar que vocês vão sempre é está vendo eu aqui postando vídeo desafiando é os enxu né que para muita gente isso é um terror né tem gente que sai que se acabando de correr com medo de enxu então é bem simples né a gente desafiar uma casa de enxu tem várias formas aí de desafiar esses valentões valeu gente até o próximo vídeo olha se inscreva se você não é inscrito no canal se inscreva ativa todas as opções todas né e a gente fique conectado e vamos fazer amizade aquele abraço até o próximo vídeo